As audas minas não estão bem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá, amor. Vamos aqui fazer a escalação da seleção. Eu gosto de jogar assim, mas eu acho que assim não vai dar. Acho que vai ter que jogar no 422. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Espirrou o taco dela A bola está viva Errou o corte Toma amiga A bola enfiada é sua Pega a goleira Atenção está em jogo Defesaça Pega Larga Pega de novo Em dois tempos Caioba Está salvando o time Principalmente Na primeira bola Ela fez um milagre Olha só Sobra campo Para a arrancada Gol Adivinha É dela de novo Está olhando firme Para o hat-trick Será? Para recomeçar o jogo 2 a 0 no placar Que chance Saiu Vamos ter escanteio Bate Manda para a área Golaço Gol De bicicleta Uma pintura Palmas de pé Para você Está aí Um gol Proibido Para menores De 18 anos Que espetáculo Essa bicicleta Caio Perfeito Não é para qualquer um Mesmo Teve coragem Para arriscar E fez um golaço A essa altura Não dá para pensar Em reação Vitória Fica mais E mais Elástica Boa interceptação Pressão no ataque Gol 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 De novo Dela São 3 no jogo Não perca a conta Goleada 4 a 0 Aí a chapa esquenta Gol Fácil Fácil O gol estava livre 5 a 0 Massacre em campo No travessão Está em jogo Que lindo Corte Para tomar a bola Na área Bola na trave Como essa É sempre um bal Para fazer Gol Mais um Para a festa Que placar É esse Parece Brincadeira De criança Rainha Rainha Marta Ela chega Para fazer Vem a bomba Para fora Foi na força Caio Finalização Muito forte E saiu Raspando a trave Levou muito perigo Boa bola Para correr Defendeu Porta fechada Na cara Do gol Que defesa Saiu na hora certa E fechou muito bem O ângulo Foi bem Domina o escanteio Saída tranquila Ela rouba a bola No campo de ataque Gol Dela de novo O segundo No jogo O jogo Se encaminha Para o bagulho E agora Minha filha Quero ver Gol De novo O terceiro No jogo A galera Ela pede Dá para bater E ela Aguarda Gol Vantagem Cada vez maior O chocolate Fica cada vez maior Pode partir Está com espaço Defendeu Fecha o gol No mano a mano Cresceu No momento certo E fechou o gol Foi bem Demais Bem Bem no lance Na moral Ele corta Passa Que passa Perto A goleira Ficou pregada Não passou Nem o wi-fi Caio Ali era só Torcer Ela não ia chegar Na bola Mesmo Toma 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 a bola Numa boa Cara a cara Para fazer Goleada Galvão diria Virou o passeio Massacre Metida de bola Em profundidade Já subiu A bandeira Arbitragem Para o lance Caioba Marcação Marcação correta Buga Era para ter atrasado Um pouquinho a passada Acabou se adiantando Antes do passe Bateu mal Passou muito longe do gol É só tiro de meta Entrada limpa Toma a bola Na boa Ela vem rolando Para as mãos da goleira Subiu a placa Mais dois minutos De tempo acrescido Olha o frisson A galera Quero chute Defendeu Atenção Olha a sobra Gol De volei De volei o sens... Sensacional Chicotada Chicotada na cara Dela Final do primeiro tempo Até aqui Jogo de um time só Daqui a pouquinho Tem toda Segundo tempo Segundo tempo Bola rolando E a cabeça da goleira Olha só Jogo de um time só Jogo de um time só Vantagem só aumenta Chega bem na bola Chega bem na bola Manda para a lateral Conseguiu ler o passe Faz bem o corte Mandou pelo alto Vem perigo Chegou nela Linda enfiada Gol Foi Que chance Parou Parou Não teve vantagem Arbitragem volta O lance original E dá falta Cabe a batida A galera grita Gol 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 Dela Bem na moral Só na bola Corta o passe Segue conduzindo No ataque Perdem a bola Desperdiçam Uma boa jogada Se livra da marcação Quero ver Meu Deus Que finalização foi essa Já tinha impedimento Caio Nossa senhora Errou feio Não tem desculpa Não pode vacilar Aí atrás Ela fez o corte Recupera a posse Tem mais ataque É agora Defendeu E a bola está viva Afasta Tira dali Providencial Vilani O time conseguiu Construir uma grande Vantagem no placar E os números do jogo Explicam como O ataque está bem demais Indo para cima E a zaga adversária Parece perdida Cabe mais Passou de passagem Gol Ótimo Desarme Interrompe o ataque Vai descendo com a bola A chance Pegou Tem rebote Escanteio Boa chance Movimentação na venda do campo Vem substituição por aí Fácil Extremamente fácil Explica Caiova Foi uma defesa tranquila Mas não vamos tirar o mérito dela Vai A finalização Aí eu concordo Tinha Olha o gol Ei Olha só o que ela fez Mandou para longe do gol Era para colocar Caio Na verdade eu teria vergonha De fazer isso no FIFA Perderam a posse da bola Marcação alta Ela já tem pressão Rouba a bola Carrinho limpo E a bola para nela Bola retomada por ali Vão descendo Chance de contra-ataque No vazio Acha arrancada Defendeu Fecha o gol No mano a mano Cresceu no momento certo E fechou o gol Foi bem demais Vem para fechar o chute A goleira Afasta o perigo Ela toma Na boa Que medida de bola Gol Instante final É só esperar o apito final Goleada decretada Consegue cortar o passe Chegamos a 40 do segundo tempo Faltam 5 minutos É para fazer Gol A bola entrou Jogo de um time só Vantagem só aumenta Bom desarme dela Para acabar com o ataque Ela carrega o ataque Ela carrega o ataque Ganha campo A marcação bloqueia Cobrou Manda na área Olha lá Canto alto à esquerda Está acabando o jogo Última volta Para mandar para o gol Gol Está encerrado o jogo Que resultado Que vitória para elas Na Copa do Mundo FIFA Caio Foram superiores em campo E souberam controlar bem o jogo Realmente fizeram uma Olha ela Marta Gol Eu vou 4 Eee A Música Hoje tem chance de se classificar, depende de outros resultados também, é só você ficar ligado. A balada é na EA Sports, está na conta do FIFA, uma noite estrelada, esperamos um grande jogo, divirta-se. Eu sou Gustavo Villani, aqui comigo, trazendo os comentários de cada lance, Caio Ribeiro. E hoje tem fase de grupos da Copa do Mundo FIFA, jogo válido pela segunda rodada. É a seleção feminina francesa, olha isso, olha o gol. Defesaça incrível! Que chance, pega a goleira, Caio. Ela é muito boa a goleira. Bateu na trave! Chegou! Nas costas da defesa, atenção! Gol! Quem viu, viu! Comecinho de jogo, já está 1 a 0. Dali. Baixa com ela. Faltou um pouquinho. Lateral. Vai descendo com a bola dominada, carregando. Defendeu, atenção, está em jogo. Dava nela, goleira. Pega de novo e agarra a bola. As meninas do Brasil perdem a bola. Diani. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Para fora! Era para empatar o jogo, Caio! Mas nessa deu azar. Pegou bem na bola, levou perigo. Boa presença no campo de defesa. Parou, parou! Falta marcada. Tem espaço, pode avançar na ponta. Ela aparece para tirar o cruzamento. Bola tranquila. Facilitou para a goleira. Lissomé. Vem o time no ataque. Linda interceptação. Ela estava de olho e corta. Diani. Que chance! Masri! Gol! Para empatar o jogo, tudo igual. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Porta fechada, não tem outro jeito. Tem que tocar. Ela se antecipa. Põe ordem na casa, acaba com o ataque. Baixar. Dali. Estava de olho, deu bote. Se antecipa e corta. Lissomé. Bola para a Marta. Vem chegando bem o ataque. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Pressão na saída para o jogo. Lei da vantagem aplicada. Houve a falta. Arbitragem mandou seguir. Dividiu na área para ficar com ela. Tamires. Tamires. Corta a defesa. Boa leitura do lance. Dali. Roubada de bola. No campo de ataque vem o perigo. Tenta achar espaço. Gol! Tá com moral. Faz o segundo no jogo. Dois a um no placar e a bola. Quero ver para empatar. Salvo a goleira. Mergulhou para fazer a defesa. Escanteio batido. Espirrou o taco dela. A bola tá viva. Errou o corte. Boa interceptação. Olha o ataque. Fecha o ângulo. Ela lança pelo Malto. Vai levar perigo. Marge para marcar. Entrada precisa na hora certa para ficar com ela. Marta. Vem o ataque tentando encaixar a jogada. Campo aberto pela frente. Gol! 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 Para empatar o jogo. Que resposta rápida. Ela e cá, Caio. Ela não se afoba. Espera a opção. Gol! Não perca a conta. Três a dois no placar. Janine. Ela tem a bola dominada. Vai descendo para o ataque. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Baixar. Baixar. Dali. Bola com a gelro. E a arbitragem encerra. Início da segunda etapa. Fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. A bola muda de lado. Ela chega para fazer. Gol! Aumenta a diferença no placar. Sobe para dois gols. De Ani. Pericê recebe. Grande desarme. Para acabar com o ataque. Magin com a bola. De Ani. Na ponta do dedo. Desvia por cima. É escanteio. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Magin com a bola. Chute bloqueado. Bola enfiada. Quero ver. Prometi. É um ataque. Não deu. Olha só. Sobra campo. Para arrancada. Quero lã. Corta o passe. Boa antecipação. Levantou. Boa visão do jogo. Defendeu desta vez a goleira. Agora não. O Caio ali impede o segundo gol dela. É um duelo interessante, Vilani. Acho que atacante não vai sossegar enquanto não fizer mais um. E roubou sem falta. Sem problemas para a goleira. Bias Anerato. Pega a goleira. Atenção. Está em jogo. Chega para isolar. Bata a chance. Intercepta e mata o ataque. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque. Quero ver. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Bias Anerato. Bias Anerato. Belo corte. Mata o passe. Mas ri. Com liberdade. Pode armar pela lateral. Importante o corte na área. Jay-Z. Bola enfiada. Que lance. Olha a chance. Para diminuir. Defesaça. Queima a roupa da goleira. Que tempo de reação, Caio. Ela pega muito, Vilani. E com essa defesa, dá para a equipe respirar um pouco. Que tempo, vovoo. Que tempo, vovoo. Que tempo. Que tempo. No. VE Da Beattro. Hoje você está procuro. A uma coisa vai ser tão bem sheoca. ciónireta. A uma. G transitioned. T stinga. T. 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 E aí. A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Tá na cara do gol Pra fora Ela tava no mano a mano Perdeu uma chance clara Foi consciente Tentou tirar da goleira Mas acabou exagerando e saiu Bola enfiada pra correr Atenção olha o gol Gol Pra voltar pro jogo Que jogo é esse? 4x3 Que espetáculo Chegamos a marca De 30 do segundo tempo Redá pra ficar com a bola Giorro Le Somer recebe Bolão Dá pra chegar Defendeu A goleira virou um monstro Pra cima dela Caio De pertinho E olha Não deu nem rebote Rouba a bola Mais rico a bola A bola vem muito fechada Fácil para a goleira O tempo passa O jogo é duro E o Brasil atrás do placar O jogo tá maluco Direto pro gol Que defesaça da goleira Olha a chance De contra-ataque Posse de bola perdida por ela Deixa a marcação falando sozinha Maggi Vai fazer Pra matar Defendeu A queima-roupa Que milagre Esse gol acabaria Com qualquer chance No finalzinho do jogo Ela desarma Na bola Dali Corta o passe Bola recuperada Le Somer Boa roubada No ataque Segue a pressão Subiu a placa Mais dois minutos De tempo acrescido Tem opção de passe Le Somer Pra fazer Gol Vale a pena rever Esse gol Vilani A enfiada de bola Na área Foi perfeita E daí saiu A finalização Acabou Arbitragem Encerra o jogo Que resultado Olha isso Olha o gol Defesa Passa O que é isso? Saoko papi Saoko Saoko Papi Saoko Chica Que dices? Saoko Papi Saoko Saoko Papi Saoko Saoko Papi Saoko Quando põe pelas negras de pipiã, diferentes já não são pelas, uh, no. Quando os cubos de hielo já não se aguarda o hielo, se congela, uh, no. Quando tem noite no céu e se volta de dia, já tudo isso mudou. Quando o cabalho entra a troia, tu te confias, te ardiou, uh, no. Eu sou muito minha, eu me transformo. Não é mariposa, eu me transformo. Me capta de drag queen, eu me transformo. Lluvia de estrelas, eu me transformo. Passa de volta, eu me transformo. Como, como Siren, eu me transformo. Me contradigo, eu me transformo. Sou todas as coisas, eu me transformo.